Meu nome é Cristiano da Silva Garcês, sou cinegrafista, estou aqui na TV Aparecida há três anos e meio. Cara, meu sentimento de trabalhar aqui na TV Aparecida é de muita gratidão. Quando eu fui contratado, a gente estava no auge da pandemia, né? Já foi um presente de Nossa Senhora, um presente de Deus, né? Uma das histórias que marcou foi a primeira novena que eu fiz, onde, acho que no último dia, o tempo fechou de uma tal maneira que parecia que ia estragar tudo, que era a festa de encerramento, a festa maior, né? E, de repente, em menos de meia hora, o tempo limpou e pôde acontecer a festa, continuou. Então, foi bem marcante aquele dia, porque nós do operacional, tem toda aquela correria, aqueles trâmites, né? Monta lá, monta cá, cessou a chuva, o tempo limpou e a festa continuou. E a novena pôde terminar da melhor maneira. Todo trabalho que a gente faz aqui não é em vão, né? É levar a mensagem que a TV transmite, né? Paz, amor, de união, né? Levar o evangelho para as pessoas através do que eu faço, né? Que é, através da imagem, poder levar esse conforto para a casa das pessoas.